Digo telespectadores, seguimos a informação do município de Armeranian, Conabá. Escola básica central desde abril, Gleno, utiliza bafate em isolamento paciente COVID-19. Escola básica central desde abril, Gleno, utiliza bafate em isolamento paciente COVID-19. Diretor de Serviço Saúde, município de Armeran António de Deus, Fátima Hateten, utiliza facilidades escolares, tamba sala, isolamento e estadião café no polo medicina UNTEL, la suficiente ato acomoda paciente COVID-19. Por exemplo, agora dám isolamento todo, isolamento UNTEL, medicina Nian, isolamento estadião café, Armeran, agora dámos estabeleção isolamento formido e escolares desde abril. Diretor de Serviço Saúde, município de Armeran, apoio, centro de gestão crise, comunica com a família paciente, ato contribui para a prevenção e transmissão COVID-19, mas também participação comunidade Nian mínimo. O que é o esforço? A gente tem que fazer um esforço todo, apoio, centro de gestão crise, mas também apoio. O objetivo é, para a gente estar bem, estar bem, estar saudável. Mas, na realidade, está só um desafio, que a comunidade rãs é a que coopera. Mas, se a família não está... Serviço Saúde, município de Armeran, resiste caso COVID-19, anulores e sensí, a hamutuco ato sualho hito nulo, no paciente, iaposé a isolamento estadionglenu, anulores e sensí, enquanto escola desde abril, anulores e sensí. Entretanto, iapolo, medicina UNTEL, anulores e sensí. tassi tolu dili nain atusida ida, inclui paciente variante delta nain sanuloresin rua, husi município permera joanamenteru ba' RTT li.